Olá pessoal, aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo para o canal. Galera, dessa vez aqui estou gravando o primeiro episódio da série, jogando com os inscritos. Eu estou esperando aqui o meu primeiro inscrito, mas até agora ele não apareceu, estou aqui sozinha, abandonada. O que é isso? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olha uma flor para ti. Nossa, eu estava aqui sozinha e pensei assim, caramba, será que ele não vem e vai me deixar sozinha, abandonada mesmo? Hum, não, né? Então apresente-se. Fala galera, beleza? O que que fala Mohamed? Deu, chega. Seja bem-vindo Mohamed. Obrigado. Mohamed é o meu amigão de outras épocas, né amor? Sim. Somos parceiros de Minecraft há muito tempo e ele vai me ajudar aqui no primeiro episódio. Nós temos que conseguir madeira, né? Não sei onde que encontro madeira, sinceramente. Não sei, né? Não, acho que vou andar para lá, ver se tem. Vamos conseguir madeira aqui e tentar construir um abrigo porque daqui a pouco escurece. Não sei como é que é, né? Então os mobs já vem para cima, já começa a creeper ter uma explosão de sentimento e não é legal isso. Hum, é. Aqui, fácil. Só vou fazer uma achada aqui. Já fiz a crafting table. Bom, eu peguei aqui um pouco de madeira. Tem uma crafting table aí, se quiser fazer já os itens. Já vou já. Nossa, dois tipos de madeira, né? Sim. Tinha dois tipos de madeira ali. Que louco. Madeira da selva e madeira... É, tábua de carvalho, né? É. Então, meu, eu tava querendo fazer aqui um abrigo aqui escondidinho, olha. Que que tu acha? Pera aí, deixa eu terminar de queimar aqui que as madeiras é importante para a vida, viu? Deixa eu ver. Cara, tem muita pedra aqui também, hein? Ia ficar legal aí. Daí meio que tipo, deixa aquelas árvores ali, ó. Isso. Aquelas folhas escondidas. Aham. Se fosse um telhado. Fica legal. E assim a gente fica também escondido dos mobs. Sim. Uma boa. Pafente, pafente. Ah, não consegui mais pegar madeira, não. Vem cá. Só de que vinha. Seria ainda muito bom se tivesse um timber mode, né? Pô, é só um toquezinho. Puk. Só ia ver todo mundo voando ali. Uma maravilha. Já tem um pack 52 de madeira. Deve ser ótimo, hein? Quando eu precisar construir minha casa, eu vou chamar você. Ó, isso aqui é nosso mascote. Isso aqui, ó. O quê? Ó. Ah, tá. Ajuda aí, ou quer que eu pegue madeira? Eu vou pegar essa... Essas pedras aqui, vou fazer já umas picareta de pedra também. Sim. Porque... Madeira é complicado. Não, eu joguei... Joguei meu... Meu mascote. Não, eu quero. Tá aqui. Tá aqui meu filho. Tu pegou... Tu pegou meu machado de cá. Peguei. Toma. Fateado. Pegou? Vou fazer só uma espada aqui. Pronto. Agora com um machadinho de pedra fica mais fácil. Se quiser gravar eu tenho aqui. Eu vou abrir o buraco aqui pra nós fazer nosso buraquinho de se esconder. Uhum. Nosso cafofo. Mais ou menos assim. O Minecraft bom começa a lagar agora também. Uhum. Então galera. Como eu falei no vídeo passado, né? No primeiro vídeo quando eu anunciei essa série, a gente tá numa ilha, tá? É. Uma ilha deserta. E ela tem bastante recurso. Já andei pesquisando por aqui. Já conversei com umas vaquinhas, com uns porquinhos. E eles gostam bastante daqui. Queria bater numa ovelha que tava me tirando ali. Ela não queria cantar pra mim. Eu ia bater nela. Caramba. Sou vida louca. É. Coitada da ovelha, pô. Vixe, tá de noite. Ai meu Deus. Só tem uma maçã aqui. Não sei como, mas eu tenho. Tomara que não tenha mob por aqui. Ah, eu acho que eu vou... Tem pedra aí? Sobrando. Tem um monte. Dá nove pedras. Não, oito pedras. Por favor. Ó, pega aqui. Pega aqui onde? Tu tá parado olhando pra parede? Vou jogar. Joga. Calma. Eu tô preparado. Deu. Eu pedi oito. Eu te dei metade do campo. Vai só pedir o oito. Não, porque é assim, né? A gente tem que dividir com os amigos. Sim, eu tô em um pack aqui. Quando precisar é só pedir. É, galera. Gente, olha, se vocês quiserem, ainda dá tempo de se inscrever, tá? Eu vou deixar o link do formulário aqui na descrição. Quem quiser participar dessa série, tá? É interessante que tenha um canal no YouTube, tá? Porque a ideia dessa série, além de me divertir com os meus amigos, meus inscritos, amados, queridos, é também ajudar na divulgação do canal de vocês, entendeu? É. Então, é interessante que vocês tenham um canal. Eu estive olhando aqui, no meu, no formulário, muita gente não tem canal ou esqueceu de colocar o canal na hora de se cadastrar. Aí fica complicado, né, gente? Sim. É legal ter um canal. E é isso, vamo que vamo! É pra frente que se anda. Ó, vou te dar minhas coisas mais importantes que eu tenho aqui. Que eu vou sair aí pra... Tá, eu vou fazer um baúzinho já, pra deixar aqui no jeito, né? Sim, deixa aí. Só vou levar a 9 tocha. Tá. Aí aqui tá fazendo carvão. Já fez, até. Nossa! Apareceu da uma de tu. Não tá a seta botando aí? Como é que tá a vida? É que eu sou vida louca. Então eu sou vida louca, tá? Ok? Tá. É só eu que pode ser vida louca na vida. Tô ficando sem voz. Sou vida louca. Não. Prefiro ver a necessidade. Oi, Oveia! Tudo bom contigo? Vem cá. Quer falar com ti, cara? É. Vem cá, Oveia. Vem cá, Oveia. Oi, Oveia. Para de cheirar a vinha. Para. Morre também. É. Já tem uma lândria. Opa. Isso é bom. Isso é importante. Eu acho que... Eu acho que eu vi um gatinho. Quer dizer, uma caverna. Eu vou trazer essa... Essa crafting table pra cá. Sim. Eu já tô matando umas vaquinhas aqui. Porque as vaquinhas são... Vaca. Tem lógica isso, né? É... O que é que... O que é que precisa... Esqueci o que é que eu ia falar. Tem mais alguma série no seu canal? Além dessa? Com os inscritos? Com os inscritos, não. Essa é a primeira. Eu tô com outras séries aí. De The Sims e tal. Só pro pessoal saber, né? Se que pá, né? A vida é boa. É. Agora vou fazer uma porta. Porta. Uma porta. Pô, você fala em porta? Eu tô com saudade do nosso amigo Death Franklin. Faz tempo. Nunca mais apareceu. Não deu mais as caras. Nunca mais. É. É. Eu tô com saudade do nosso amigo Death Franklin. Death estiver assistindo esse vídeo aí, ó. A gente tá com saudade de você, cara. Some não. Oxi. Como é que... Cara, eu não vejo a hora. Tipo, pra mim, as aulas começaram... Fez. Pouco tempo. Pra mim, as aulas tinham começado... Pô, sai daí. Pra mim, as aulas tinham começado ontem. É. Mas... Pô, já tava quase dois meses de aula. É, tá passando muito rápido, não? É demais. Mas... Ainda bem que a séria passa meio que devagarzinho. Vocês gostam, né? Hã? Mas, se pensar bem. Ficar em casa o dia todo, sem fazer nada. Ah, muito chato, às vezes. Ainda mais quando o cara tá no primeirão. Daí ficar em casa o dia todo sem fazer nada é a melhor coisa. É, eu imagino. Eu já passei por isso. Sei como é que é. Se tu achar carvão, traz carvão aí. Apesar de que dá pra colocar... Eu tenho sete carvão aqui, Drica. Serve? Serve. Não, mas eu tô usando as madeiras que tem aqui. Também dá, né? Dá, dá. Madeira é o que não falta aqui. Ainda bem. Que bom. Tô caçando umas... Codorninha aqui. Tô caçando meus filhos. Pobre codorninha. Maldade. Não. Tem que morrer tudo. Menos eu, cara. Porque eu sou bonito. Tu é bolado pelado. Não, não, não. 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 Eu só sou bonito. Só bonito? Sim. Pensei que você era bolado pelado. Jijus. Jijus. Era o que faltava, né? É. É o que faltava, viu? Escritos da Drica. Só o que faltava, viu? Perfeitos aí também pra vocês. Perfeito. Falei. Já achei ferro aqui. Pena que eu não tenho picareta. Onde você tá? Você tá muito longe? Não sei. Vou atacar um ovo pra cima. Vê se você vê aí. Não, eu tô dentro aqui. Não tô vendo nada. Cara, eu tô quase morrendo. Eu preciso ir pra casa. Senhora. Tô dentro da nossa cajita. Cheguei. Não. Peraí. Meu Deus. Onde é que eu tô? Não me diga que tu se perdeu. Com certeza. Cara, que caverna gigante que tem aqui, né? Nossa. Oi, galinha. Cadê que eu adoro? Ai, que bom. Tá de dia. Uma compensação. Eu tô perdido. Acho isso bom. Não. Obrigado também. Ah, tadinho. Tô com dois pneus e meio aqui de fome. Tô de boa aqui. Cheguei. Ahá, você. Tô pegando... Opa da cabeça. Tô pegando... Ai. Tô pegando um pouco de areia pra fazer um vidrinho. Pra deixar a nossa casinha mais classe A. Peraí que eu tinha que fazer isso. Parei. Sim. Já tem quatro vidros aí? Faz a janela aí pra mim, por favor. Tô com fome. Tá com fome? Tô. Não tem comida. Tchiii. Tô colocando as comidas aí pra ferver. Ah, vou colocar a alana que eu tenho ali. Vou colocar a areia também que eu tenho. Cana, pena, couro, terra, carvão, século, machado de madeira. Ótimo. Eu acho que é isso, viu, amor? É isso. Sim. Deixa eu só pegar aqui as... Essa parte aqui. Colocar... As pedlinha. Apesar de que... Deixa eu ver... É. É. Aqui a gente vai fazer o... Nosso caminho pra... Pra mineração. Eu acho que dá pra encontrar alguma coisa interessante por aí. Ainda não? Tá sim. Pelo que eu... Que eu lembro lá do... 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 BSD. É BSD? É do BSD. Grande BSD. Que saudade. É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Porque já deu aí... Acho que uns... Quinze minutos. Não deu? Deu. Esses vídeos aqui vão ser pequenos, assim. Dez, quinze minutos. Que é pra dar oportunidade pra todos poderem gravar, né? Ainda vou... Ainda vou gravar mais dois hoje ainda, amor. Tudo comigo. Tudo der certo. Tudo comigo. Tudo comigo. Tudo comigo. Porque eu mando. Não seja guloso. Ah, chateado. Não, peraí. Chateado. Ah, não chora. Beijo. Te amo, S2. Se despeça. Peraí. Tô olhando pra aquela porta. Tô pensando muito. Tchau. Só isso. Beijo pra todo mundo. Like, favorito e... E quem ama a dedica é esse juiz. Ponto. Ponto. Amém. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio de muitos. Já tem muita gente inscrita. Graças a Deus. Que legal que vocês querem. Vocês se interessaram pela série. E... É isso. É... Like favorito pra ajudar na divulgação... Codoninha. Você tá na minha frente. Tá desculpado. Tá desculpado. Like favorito pra ajudar na divulgação dessa série, né? E... Inscrevam-se pra poder tá participando nos próximos episódios. Beleza, galera? Sim. Grande beijo. Beleza. Até o próximo episódio. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.